Já vai direto a seu movimento que ele deve ser. O que ele deve ser? Não quebrar sentado. Se ele está com o pé encarrado e os dois estão sentados, vai ser mais fácil de conseguir llegar o ponto da finalização. Vai ser nessas finalizações que eu mudei, tipo tecudo ou ponendo boca a barra. Então, o goma vai ser rápido, é que ele agarra a minha solapa e subir a secar. Subir de pé, goma? Isso aí. Quando o goma vai subindo, se de ocorre, agarra o pantalão dele que é barro já. Se eu vejo que ele não consiga, eu vou buscar essa solapa paralela. Para evitar que ele vá indo a este lado com a saída do chão. Então, se eu agarrei aqui. Quando eu agarrei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou seguir sempre abrindo um pouco o despacho com o meu pé na cadeira. E evito que o goma, sempre que consiga vir, tenta poner o pé no suelo. Evito que o goma tenta poner o pé no suelo aqui. Então, quando eu estou aqui, o goma tenta poner o pé no suelo, freno com o meu pé lá. Incluso, esse pé, o que mais vai trabalhar a hora nesse momento, é os dedos. Entende? Em vez de querer empurrar só com o talão, o que eu vou fazer, quando ele vem pressionar, é apertar com os dedos na tripa. E aí, eu controlo ele aqui para que ele não venha. Vale? No caso, o goma quedou de rodilha assim. Se o goma quedou de rodilha, o que eu vou fazer? Eu vou vir com esse pé. Se ele agarrou a solapa, pateio primeiro. E logo, piso o pé na íngula aqui. Vale? Cambiando um pé por outro. Pedro, eu nunca podo acer o câmbio como esse pé para fora primeiro e depois querer esse. Sempre tem que ter um pé adentro para marcar a distância. Então, se eu estou aqui e câmbio, entrando um pelo outro e o outro por fora. Vale? Tá vendo? Mano na perna por abarro. Quando eu pongo a mano na perna, eu não posso rirar acercado. Pedro, eu posso subir e ir rirando acer afora. Ele está rirando para cá. Eu estou indo para lá. E aqui eu vou pegando. O una. Ou o companheiro, às vezes, acompanha me rirando para cá. Eu vou no gancho e já venho direto para o outro lado. Vale? Mano no suelo. E o balanço é bem. Boa. Outra vez. Agarrei, tiro, entro, subo. Encerramos aqui. Vai vindo, vou tentando buscar o pantalão. Agarrei o pantalão. Vale? Mantenha a pressão com os dedos para não derrar o pé vindo ao suelo. Câmbio. Una pela outra. E agora, mana na tíbia. Quer acessar a mana na tíbia? Tentar pressionar a perna acer afora aqui. Isso é mais difícil do goma estar apontando a rodiga para dentro. Vale? Então, se a mana aqui, vai eu dar para eu dar um top para rirar. Minha cadeira vai pegando, pero vai rirando acer aia. Vou rirando aqui. Muitas vezes, já finaliza. Ou o companheiro vai seguir o rirando, vai seguindo, vai seguindo. Vou ler, Catarina. Eu vou volvendo o gancho. Vale? Vou livrando a rodiga e já venho você do outro lado. Tum. Manda no suelo e tira a cadeira. Vale? Estão compreendendo, Ticos? Vocês veem que para rirar, eu vou rirar sempre com a minha cadeira alta. Não vou ficar com a cadeira no suelo. Alguém perguntar algo? Vai. Arrostei. Vou subir. Agarro o pantalão. Mantenho a distância. Cambiei. Pisei. Mana aqui. Daqui. Olha a cadeira. Vai começar a subir. Subindo do suelo. E minha cabeça, inclusive, vai vindo para cá. Vou vindo, vou vindo, vou vindo, vou vindo. Vou pendura. Vou vendo o gancho. Quando ele já senta, olha. E vou seguindo esse outro lado. Tchau. Mão no suelo. E essa dela. Já está entregada. Vamos com essa. Mas vê que agora eu nem rompi. Porque às vezes esse movimento, nem essa conta muito eu rompei. Entende? Porque vai dando tempo, senhor. Pelo aqui. Pum. Se eu necessito, estou aqui. E se eu vejo que está ruim, vou colocando e vou pisando com esse aqui, ó. Tá vendo? Clavando os dedos aqui também, ó. E na filha, na axila. Aí pisei. Pronto. Pum. Vamos atirar. E aí, ó. Mesma coisa que eu dizendo a rodilha. Eu subo e encerrado as rodilhas, ó. Quanto mais encerrado aqui, mais contorno eu venho na perna dele. E aí, dando o palanque, vai pra cá. Claro. Vocês podem ver que não viram. Ou finaliza nesse mino. Ou eu vi que ele tem que sentar. E já indo pra dona de outra. Entendeu? Entendeu? Se ele não conseguir ir com o pé, pode ser que... Eu subo aqui, ó. Se ele não conseguir ir com o pé, pode ser que... Aí vai, ele vai vindo como... Se eu não conseguir tirar, eu vou ficar aqui. Eu vou indo, ó. Eu vou indo. Quando ele vai vir, eu já vou ouvindo o pé. E vou ouvindo. Pouco a pouco, esse agarro vai rompendo. Entendeu? Porque sempre é só sentado na decomposição. Só agarrado. É como eu digo. Ele pode retrasar o inevitável. Vai chegar. Entendeu? Então, tu vai seguindo, vai seguindo, seguindo, seguindo. Pouco a pouco. Tu vai notar que a mão dele vai tensionando, tensionando. E em algum momento, tu tá notando que a mão dele vai fazer assim. E ele já vai sair direto pra o menos. Então, ele tem que ser contínuo do trabalho. Tá? E por isso que eu digo. Eu não posso afurrar a pressão nem da cadeira, nem da riba. Porque no momento que eu aflore uma pressão, é o que ele necessita pra já ter aquela última serrada aqui, já ser acomodado. Isso eu tenho que evitar que a cara. Tá? Então, a pressão motina tem que dar sim. Em algum momento, o agarro dele vai falhar. Se eu não conseguir pisar, eu sigo tensionando, tensionando, tensionando. E ele já vai te soltar tão lendo. Tá? Um, dois, três, três. Vai lá.